Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo de hoje é a segunda aula extra que eu faço aqui para o nosso canal e nele eu vou falar sobre alguns recursos gratuitos disponíveis online para você aprender grego. Alguns eu já mencionei anteriormente no começo do curso ou em outros vídeos que eu tenha feito, mas aqui eu tentei reunir tudo de uma forma organizada para ficar em um local só e ficar mais fácil de vocês encontrarem. Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é uma continuação da aula passada. Na aula extra 1 eu ensinei para vocês como instalar um teclado grego no computador e digitar em grego. Se você achou muito complicado, você pode usar esse site aqui, o Lexilogos, e há outros semelhantes em que você pode simplesmente clicar aqui o que vocês quiserem e ele vai digitando para você. Depois você pode copiar e colar lá no Word ou seja lá onde você estiver usando. Então, é um site útil se você achou difícil digitar em grego da forma que eu havia ensinado. Então, a próxima coisa da dica que eu queria falar é o Perseus. Eu já tinha mencionado ele no meu vídeo em que eu traduzo a Elíada ao vivo. Se você ainda não viu esse vídeo, corre lá que tem uma demonstração de eu usando o Perseus e o Chicago Homer ao vivo. Mas o que a gente quer aqui no Perseus? A gente vai clicar em coleções. Os links para todos esses sites eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Não se preocupe. Clicamos em coleções textos, materiais greco-romanos. E aqui tem de tudo. Por exemplo, vamos abrir aqui o Esquilo. H-Menon tem em grego e tem em inglês. A gente pode clicar aqui no grego e abrir o inglês aqui do lado, se a gente quiser. Olha lá. Tem duas traduções, inclusive. Pode escolher qual que você acha mais legal. Mas o melhor de tudo do Perseus é que você pode clicar numa palavra, digamos, teusa, que é a primeira palavra. E ele vai abrir a acepção dele no dicionário para você, no Little Scott Jones, que é o melhor dicionário que a gente tem disponível. Ele vai te dizer que flexão que está essa palavra. Olha só. Teus é um nome. Está no plural, está no masculino e está no acusativo. E se você clicar aqui, ele vai abrir a entrada principal do Little Scott Jones. Aqui ele vai abrir o Little Scott Jones, a versão um pouquinho menor, com menos informações. E aqui ainda outros dois dicionários. Então vamos lá no Little Scott Jones. Ele vai dar toda a acepção de Teus para a gente. Todos os usos possíveis, significados, construções com a palavra. E tem exemplos clicáveis, inclusive. Se você clicar em qualquer um desses links aqui, ele te leva para o texto, no lugar em que aparece a palavra Teus, e para você entender a palavra no contexto. Então é absolutamente maravilhoso. Além de tudo, essa ferramenta aqui, você pode procurar palavras que você queira. Você pode colocar no Google simplesmente Greek Word Study Tool, que nem está isso aqui. E ele vai te trazer aqui, e se você tem uma dúvida de alguma palavra, digamos, aporia. Se você está em aporia, você pode vir aqui e pesquisar o que é aporia. Olha, uma dificuldade. Um embaraçamento, uma perplexidade. E nesse quadrinho, ele explica para a gente como que a gente tem que fazer para escrever as palavras aqui. A gente, se a gente quiser, pode escrever em grego. Aporia. E vai dar na mesma, veja. Mas, se você não quer escrever em grego, ainda estou em grego. Você pode escrever a palavra aqui, seguindo esse diagrama. Vamos ver uma palavra mais difícil. Thalassa. Thalassa. Vejam lá. Por que eu escrevi esse Q? Porque se você olhar aqui no diagrama, se você quer um θ, você tem que fazer um Q. Você não precisa colocar os acentos, tá? Nenhum acento e alta subscrito, você não precisa colocar. Ele faz a pesquisa sem os acentos para você. E te dá também aqui todas as opções de acento, o de alta subscrito aqui, todas as reflexões possíveis que seriam dessa forma aqui, com diversos acentos e outros diacríticos. Então, esse site aqui é o site principal, é uma alegria que isso aqui existe e seja gratuito. Aproveitem muito. Segunda coisa, também já tinha comentado, o Wictionary, que tem também em português. Você pode ir lá, colocar o Wictionary e você vai chegar aqui, grego antigo. Você pode fazer pesquisas por aqui. O que a gente estava procurando? A poria. Só que a gente vai ter que escrever em grego aqui, para achar mais fácil. Poria. Acho que aqui precisa ser... Hum, ele não achou a poria. Ele também ficou em dificuldade. O que acontece? A poria, em grego, não tem? Em grego, a poria. É, ele achou, mas não tem. Vamos ver se em inglês, de repente, tem. Em inglês tem mais informações, está vendo? Mas acho que também não tem o grego. Ah, tem sim aqui, a poria. Então tá, a versão em português tem menos coisas, como vocês podem ver. Mas procurando em inglês, vocês encontram mais coisas. Outro lugar que você pode procurar usar como dicionário é o site contendo o Baí. O Baí é o melhor dicionário francês. Só que ele é um site meio antigo, como vocês podem ver, ele ainda usa o Flash. Vocês vão ter que clicar ali na barra de pesquisa e ativar o Flash. Virem gerenciar aqui e tirar isso aqui, permitir, perguntar primeiro se eu quero usar o Flash ou não. Daí voltando aqui, atualizando a página, posso clicar aqui e permitir que ele use o Flash. E agora sim, agora eu consigo fazer pesquisas no dicionário. Ele tem todas as entradas, está bem organizadinho. E está em francês. Se vocês preferem o francês do que o inglês, essa é uma boa opção. Ainda sobre vocabulário. O meu amigo Eduardo Lachuc, que é professor de Química na PUC aqui do Rio Grande do Sul, e também um entusiasta do grego e do latim, fez esses flashcards do Aprender no Grego. Ele fez da sessão 1, 2 e 3. Eu vou deixar para vocês os links lá. E vocês podem usar para aprender o vocabulário do Aprender no Grego. Então, é muito legal isso daqui e também está gratuito na internet. E a última ferramenta que eu queria mostrar para vocês de vocabulário é essa daqui. O Dickinson College Commentaries, que eu vou falar depois dos comentários deles. Mas, em primeiro lugar, eles têm esses vocabulários básicos do grego. E uma pessoa de bom coração fez a tradução dela para o português. Veja aqui, são, acho que umas 500 palavras, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, das palavras mais importantes do grego. E, inclusive, estão ordenadas aqui pelo ranking de frequência delas. Mas dá para você mudar o critério de ordenamento que vocês preferirem. Vou colocar em ordem alfabética, se vocês quiserem. Mas, aqui está em ordem de frequência. Então, as palavras mais importantes para vocês saberem em grego são os artigos. São as que mais ocorrem. Depois, autos, 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 o próprio, a própria, o próprio, do neutro. E assim por diante. As palavras mais importantes. Quantas são aqui? 524. Então, as 524 palavras principais que você precisa saber em grego. É um ótimo lugar para você estudar. e testar os seus conhecimentos, aumentar o seu vocabulário. Enfim, está gratuito também na internet. Então, terminando com isso, o vocabulário, passamos para gramáticas. As gramáticas vocês podem encontrar no archive.org ou aqui no text kit. O text kit eu preferi colocar como link sugerido, porque ele já tem uma coletânea ali feita para vocês. No archive.org, a gente tem um grande acervo de todo o material que está em domínio público do mundo. Então, todos os livros, um monte de livros, todos não, mas muitos, muitos livros que estão em domínio público, porque já perderam os direitos autorais, foram escaneados e estão lá disponíveis. Música também, imagens, tudo quanto é coisa tem lá no archive.org. É um site fantástico. Mas aqui no text kit, eles já pegaram algumas coisas e fizeram uma seleção para a gente. E aqui na página principal deles, vocês já vão ter duas coisas fundamentais, que é a gramática grega do Goodwin, está em inglês, e a gramática grega do Smith. Essas duas, que são gramáticas excelentes. E sim, é uma coisa que se vocês fossem comprar, vocês iam gastar, sei lá, 200 dólares, imagina. É uma coisa que vale custar muito dinheiro. A mesma coisa o Lidl Scott Jones, ou aquele dicionário que está gratuito no Perseus, ele provavelmente custou uns 300 dólares, assim, a versão impressa dele. É um negócio caríssimo, mas que está de graça na internet. Então, estudar grego, latim, hoje em dia, está muito facilitado nesse sentido. Tem muita ferramenta disponível. E vocês podem baixar aqui o PDF dessas duas coisas, das duas gramáticas do Smith e do Goodwin, que são as que eu mais recomendo. Elas são as mais completas. E eu recomendei a do Ragon, eu gosto muito, eu uso a do Ragon. E como eu disse num comentário para um aluno, o ideal é vocês terem o maior número de gramáticas possíveis. Possível, né? O maior número possível de gramáticas. Porque, às vezes, uma explicação não vai funcionar para você. Às vezes, outra vai ser mais clara. Às vezes, uma gramática não vai ter um fenômeno específico lá explicado. O grego tem algumas exceções realmente esquisitas lá. Imagina, a gente está falando de quase 2.500 anos de grego chamado antigo, né? Se a gente incluir o Império Bizantino. É muita, muita coisa. Então, tem exceções que a gramática, às vezes, não... Uma gramática não vai ter e a outra vai ter. Então, é importante ter o maior número de gramáticas que você conseguir coletar. Claro, de início, é bom a gente ter uma só e se acostumar com ela. Por isso, eu sugeri do Ragon, até porque está traduzida para português. Mas, se vocês sentirem que precisam de mais apoio, aqui tem duas opções muito boas e gratuitas. Outras coisas legais que tem aqui no TextKit. Além dessas que estão na tela principal, se você clicar aqui em Learn Ancient Greek, aqui tem respostas para exercícios, livros de composição em grego, dicionários específicos para textos. Aqui tem a anábase do Xenofonte, um dicionário específico do Novo Testamento. Aqui tem o texto grego da Odisseia, por exemplo, do livro 12 da Odisseia, em grego. E, depois dele, você tem um léxico específico para aquele livro da Odisseia. Então, se você quiser ler o canto 12 da Odisseia, em grego, com um apoio bem bom ali, para o vocabulário específico daquele lugar, aqui tem uma opção. Por exemplo, aqui, a mesma coisa para o Platão. Inclusive, esse do Platão tem um comentário, linha a linha, explicando a gramática também. Não só explicando o vocabulário, mas também a gramática. E assim por diante. Tem um monte de exemplos aqui. Aqui, gramáticas. Além das duas que eu mencionei. E um livro aqui de sintaxe e modos dos verbos gregos. E tem ainda alguns métodos antigos que são bastante interessantes. Eles têm uma pegada bem diferente. É bem gramatical e pesado, mas são muito bons os materiais. Em especial, esse First Greek Book. Eu gosto muito. Acho que é um livro que daria para usar ainda hoje, para ensinar grego. E o Homeric Greek, A Book for Beginners. É um curso de grego voltado todo para o grego homérico. Você já começa desde o início lendo frases homéricas e aprendendo o vocabulário homérico desde o início. Se você não se interessa tanto pelo ático e quiser se aventurar direto em Homero, tem aqui uma opção. E tudo isso aqui está em domínio público, porque são coisas ali do começo do século XX. E... Depois disso, aqui nesse mesmo site... Desculpa, nesse mesmo não. Mas no site anterior, naquele que a gente havia visto o vocabulário, Dickinson College Commentaries, nesse site ainda tem coisas semelhantes. Aqui no texto grego e latino, vamos nos gregos. Assim como lá no TextKit, você vai encontrar textos, por exemplo, Calímico, Epiteto, Homero, com o texto grego e um aparato de apoio ali. Vamos ver aqui para vocês terem uma ideia. Você tem o texto grego de um lado e do outro lado você tem anotações, tem vocabulário, tem os escolhos, as anotações marginais que estavam no pergaminho ou no papiro. E tem também uma tradução. Então, é um material riquíssimo que também está disponível gratuitamente para vocês. Agora, passando para coisas um pouco mais complicadas, assim, digamos, a gente tem o Diógenes. Complicadas no sentido de que são mais avançadas, não que sejam ruins, pelo contrário, é um material fenomenal. O Diógenes é mais ou menos como o Perseus. Vocês podem clicar aqui em qualquer um desses que vocês queiram, só para eles saberem quem vocês são. e aqui tem bases de dados gratuitas e abertas que tem, inclusive, o do Perseus inteiro aqui dentro. Se vocês preferirem usar o... Vamos lá, de novo, um H-1 do Esquilo. Se vocês preferirem o... o Diógenes, podem usar por aqui. Só que esse não é clicável, está vendo? Ah, perdão. É sim. Ele não parece ser, mas ele é. Que estranho. Bom, funciona. Eu ainda não tinha usado essa versão online. Eu sabia que ela existia, mas ainda não tinha mexido muito nela. Tem a versão do desktop ali na página principal, se vocês voltarem. Opa. Voltei demais. Vocês podem baixar o aplicativo. Mas tem essa versão online, é preferível, até porque essas coisas são atualizadas de quando em quando. E se você baixou do desktop, depois você tem que baixar de novo, a atualização. E tem outras bases de dados aqui também. Poemas anônimos, por exemplo. Escritos anônimos. Tem um monte de coisa. O legal do Diógenes é que dá para você fazer muitas pesquisas aqui dentro. Procurar por palavras específicas. Então, se você quer ver todo o uso de uma palavra determinada, sei lá, de Timós. Quero procurar Timós em Aristóteles. Você tem como fazer isso. Fazer uma pesquisa específica sobre a palavra Timós. Em Aristóteles, ele vai te dar todas as ocorrências daquela palavra. E isso é um material muito importante para quem faz estudo, de filosofia, de história antiga, e letras também, para você aprender as palavras no seu contexto. Fazer algum estudo a respeito disso e tentar entender qual que é o uso de Timós em Aristóteles. Ele é o mesmo que Homero? Não, não é o mesmo. Tem uma especificidade. Enfim, assim por diante. Depois disso, tem o Chicago Homer, que eu já mostrei também no vídeo em que eu traduzi o Eliado ao vivo. Vocês podem dar uma olhada melhor lá. Vai ser mais fácil de exemplificar. E como é muito específico só para Homero e Exíldo, acho que eu não vou falar muito dele aqui. Vocês podem dar uma olhada lá, se quiserem. Aí, aqui tem uma lista de outros recursos gratuitos. Eu não vou falar deles todos, porque é muita coisa. Vocês podem dar uma olhada aí de acordo com o interesse de vocês. Tem um monte de editoras, inclusive a Leib, estava disponível os livros da Leib, essa coleção verdinha aqui. Eles estavam disponíveis até... Não sei se ainda estão. Durante a pandemia, eles abriram aí. O JSTOR, que é a maior base de dados de artigos acadêmicos do mundo, estava disponível até 30 de junho, mas já acabou, pelo jeito. Aqui tem uma outra lista semelhante, só que é de revistas. Só revistas abertas sobre o mundo antigo. Vou deixar todos esses links na descrição do vídeo. E, finalmente, a última coisa que eu quero mostrar para vocês é a Biblioteca do Vaticano, que tem manuscritos escaneados e disponíveis online também para a gente dar uma olhadinha neles. É um pouco mais pesado de abrir, porque são imagens em alta resolução e cheias de cor e tudo, mas é belíssimo. E se você tem interesse de estudar textos religiosos, principalmente, aqui você vai encontrar um material estupendo. Então, com isso, eu termino esse vídeo e espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma sugestão, deixem nos comentários. Se vocês conhecem outros materiais importantes que eu esqueci de falar, ponham aí também. E a gente se vê na próxima. Até mais.